Em 2012, teremos o grande desafio de mostrar ao país o papel que os municípios e as regiões devem continuar a ter para impulsionar o desenvolvimento do Brasil com justiça social, superação das desigualdades e fortalecimento da democracia. Os pré-candidatos e pré-candidatas do PT nessas eleições devem se colocar como estadistas que se propõem a governar o município, impulsionando o desenvolvimento sustentável em cada lugar, devem se colocar como lideranças que articulam a região e promovem também a articulação com o projeto nacional. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O município é o lugar onde vivem as pessoas, milhares de homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de diferentes etnias e pessoas com deficiência, onde se estabelece a relação com a terra, com o ambiente natural, com o território, com o espaço e com o tempo. No município, se estabelecem as relações de produção e trabalho, as relações sociais. No município, se materializam os processos ideológicos e se produz e vive diferentes formas de violência. No município, as pessoas habitam e se deslocam por meio de transportes terrestres ou fluviais. Nos municípios, as pessoas constroem valores e representações, conhecimentos, tecnologia, cultura, material e simbólica. Nos municípios, as pessoas se comunicam. Na floresta, no cotidiano urbano ou rural dos municípios, podemos verificar a concentração da riqueza, as profundas desigualdades sociais, culturais e regionais, de gênero, étnicas, processos de discriminação de todas as ordens, históricas contradições de nossa República Federativa, onde o patrimonialismo, o fisiologismo e a clientela desenharam relações entre poder central e local. Compreender as diversas e complexas relações nos municípios brasileiros foi sendo um desafio para as várias gerações de governos petistas depois do final da ditadura. Os governos petistas se ocuparam de pensar e transformar as cidades. Para isso, buscaram diálogo com os governos estaduais e federal para a solução integrada de problemas, mesmo nos momentos de maior retração do Estado brasileiro. O PT também impulsionou, em vários lugares, experiências regionais de articulação entre cidades para o desenvolvimento econômico, para o saneamento, para o transporte e mobilidade urbana, para a saúde, para a educação, entre outras questões. O PT também buscou deixar claro nos canais de participação e para o conjunto da sociedade as limitações e conflitos existentes nos municípios, muitas vezes por força de políticas estaduais e federais conservadoras. Estas práticas evoluíram e as prefeituras petistas buscaram impulsionar políticas integradas de desenvolvimento regional em diferentes pontos do país. Os governos petistas, tendo como referência as diretrizes partidárias do projeto democrático e popular para o Brasil e a perspectiva estratégica de construção do socialismo democrático, empenharam-se em ampliar a cidadania, fazendo cumprir responsabilidades, garantindo direitos, alargando direitos, entre os quais o direito à própria cidade, ampliando a consciência social, impulsionando a auto-organização e a participação política da sociedade, especialmente dos trabalhadores e setores excluídos, que foi sendo definido como participação cidadã. As políticas e experiências desenvolvidas por várias gerações de nossos governos, definidas como modo petista de governar, tiveram pelo menos três fases muito importantes. Vocês poderão compreender melhor essas fases lendo os textos para o curso no CD ou no portal da Escola Nacional de Formação do PT. Com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a vida mudou nos municípios, porque se aliou crescimento econômico, distribuição de renda e diminuição das desigualdades e da miséria, fortalecendo o Estado e a democracia, alargando os canais de diálogo e participação social. As políticas de elevação real do salário mínimo, de expansão da oferta de crédito, de ampliação dos programas de transferência de renda, da previdência social, estimularam o crescimento do PIB com base no avanço do mercado interno e originaram um tripé socioeconômico caracterizado pelo aumento do mercado formal de trabalho, pela redução da pobreza e pela melhora na distribuição de renda. O Brasil tem políticas públicas nas áreas sociais que têm combinado a democratização do acesso, da gestão e a qualidade. Tem tido políticas para a pesca, para a agricultura familiar e para a reforma agrária. Investiu na infraestrutura, luz para todos, PAC-1 e PAC-2. O Brasil tem hoje política industrial, investimento em ciência e tecnologia e uma política internacional que deu respeitabilidade ao país em escala mundial. Todas essas políticas mudaram a vida das pessoas nos lugares. É preciso dizer também que com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi estabelecida uma nova relação com os municípios brasileiros, pautada no diálogo, sem privilégios e distinções partidárias. Em 2003, foi criado o Comitê de Articulação Federativa no âmbito da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que tem reunido, além da ministra que o preside, 18 ministros de Estado, 18 representantes da Associação Brasileira dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional dos Prefeitos. O diálogo federativo produziu muitas mudanças na vida dos municípios. Os recursos foram ampliados e políticas sociais garantidas. O governo da presidenta Dilma, Rousseff, anunciou na 14ª marcha dos prefeitos da Brasília, o PAC-2 e o Plano Brasil Sem Miséria, que prevém uma intensa parceria com os municípios para a realização de seus objetivos, como abordaremos ao tratarmos do eixo 3 sobre políticas sociais. Como apontamos, o perfil das cidades, estados e regiões do país se transformou. Essa transformação lança vários desafios para os candidatos e governantes do PT. O primeiro deles diz respeito à promoção em cada município do desenvolvimento sustentável, isto é, que promove a articulação entre desenvolvimento social, ambiental e econômico, preservando a vida em todas as suas dimensões. E os recursos naturais, seja por meio do manejo sustentável ou da preservação integral. Estamos falando aqui de processos que permitam a articulação de políticas em cada território, levando em conta as necessidades específicas das pessoas para potencializar recursos materiais e humanos. O segundo desafio se refere ao desenvolvimento de políticas sociais voltadas a produzir justiça social e igualdade, ampliando direitos. Estamos falando de políticas, o que é muito diferente de ações pontuais ou espetaculares, movidas por princípios que permitam a continuidade, alcance e longevidade no que se refere ao acesso, à qualidade dos serviços, à democratização de sua gestão, como devem ser as políticas de Estado. Essa perspectiva nos conduz ao terceiro desafio, que tudo isso seja feito com a sociedade. Para isso, devem ser criados e fortalecidos os espaços e canais de participação social, visando ao mesmo tempo trazer os conflitos sociais e de interesses para o espaço público, ampliar as condições e oportunidades de exercício de uma cidadania ativa, avaliar e aperfeiçoar as políticas públicas em todos os níveis. O diálogo com a sociedade, particularmente com os movimentos sociais, deve se constituir em referência para a identificação de necessidades e possibilidades no desenvolvimento das políticas de governo. Como quarto desafio, indicamos a necessidade de que os candidatos do PT apontem rumos para as cidades no contexto e em articulação com as regiões. É preciso pensar a integração de políticas de maneira a fortalecer o desenvolvimento sustentável no âmbito regional. Os candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores devem se lançar às eleições municipais apresentando e valorizando os programas para governar as cidades. Tal qual nós temos visto acontecer em âmbito federal. Os dois mandatos do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma têm o programa como uma referência efetiva e organizadora das políticas. Trata-se de um lado de dinamizar e qualificar a atividade nos parlamentos por meio das candidaturas a vereança. e de outro de apresentar por meio das candidaturas às prefeituras projetos para as cidades que dialoguem e respondam às necessidades da população e prevejam a integração de cada cidade em sua região visando articular iniciativas como dissemos no início. Nossos candidatos e nossas candidatas devem se portar em 2012 como estadistas que partindo das transformações realizadas pelas políticas federais projetam o programa de governo prevendo o desenvolvimento e as mudanças em termos locais e regionais com ampla e significativa participação da sociedade fazendo avançar nosso projeto de transformação do Brasil nos marcos da integração da América do Sul. Nós queremos desejar que você faça uma campanha com grande participação uma campanha que mobilize e discuta políticas e propostas que seja alegre que contagie e encante até a vitória Um abraço forte para cada companheiro e para cada companheira. Meu nome é Selma Rocha sou militante do PT desde a fundação trabalhei em dois governos do PT na capital de São Paulo e fui secretária de educação de Santo André além de presidente da Fundação Santo André também em São Paulo. Hoje eu sou diretora da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores e da Fundação Perseu Abramo. Legenda Adriana Zanotto